Olá, a nossa aula hoje será sobre a educação de surdos no Brasil, certo? Nós estamos construindo uma linha no decorrer do tempo sobre a história do surdo. E nessa aula nós vamos falar então sobre o Brasil, sobre como ocorreu a educação de surdos no Brasil. Em 1855, o imperador Dom Pedro II trouxe da França um professor surdo. O nome desse professor é Ernest Hutt, certo? Então, dizem os historiadores que Dom Pedro tinha um neto surdo, por isso esse interesse na educação de surdos. Então, ele vai à França e traz esse surdo francês em 1855. Dois anos depois, 1857, esse Ernest Hutt funda um instituto e, a princípio, esse instituto foi denominado de Imperial Instituto de Surdos Surdos Mudos, certo? Como essa terminologia mudo não é correta, né? As pessoas que usam estão equivocadas porque os surdos não são mudos, isso vocês podem ver com mais detalhe em outro vídeo. Esse instituto depois foi denominado como Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, certo? Esse instituto foi fundado no Rio de Janeiro e ele permanece ainda no Rio de Janeiro e é uma das escolas bilíngues de maior referência que nós temos no Brasil, certo? Vários eventos acontecem por lá e lá também eles trabalham com a metodologia bilíngue, né? Que a gente viu no slide anterior, né? Com a língua de sinais como língua 1 e com a língua portuguesa como língua 2. A comunicação inteiramente lá em língua de sinais, certo? No slide você pode ver uma foto, né? Do instituto, localizado no Rio de Janeiro. É importante frisar no Brasil que em 1987 foi criada a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, FENEIS, tá? Também no Rio de Janeiro. Hoje nós temos a FENEIS nas diversas capitais, certo? Esse órgão, a FENEIS, é sem fins lucrativos e atua na defesa e direitos das pessoas surdas. Atualmente a FENEIS também tem sido responsável pelas bancas, né? Vocês sabem que para a pessoa se tornar um tradutor intérprete de libras, ela precisa passar por uma banca de proficiência. Então, aqui no estado do Paraná, né? A FENEIS está localizada em Curitiba e periodicamente eles ofertam, né? Eles oferecem bancas, bancas para as pessoas que se sentem preparadas para trabalhar como intérpretes ou trabalhar como professores de apoio, enfim, né? O que é importante também a gente frisar, né? De acontecimento importante ou de conquista da comunidade surda é a lei, a lei 10.436 de 2002, que oficializa a língua de sinais como meio legal de comunicação dos surdos brasileiros, certo? As únicas duas leis que eu vou pedir para vocês ficarem atentos, então é essa, né? A lei 10.436 e o decreto de 2005, decreto 5626. São as duas leis mais importantes da educação de surdos ou relacionada à língua de sinais, aos direitos dos surdos. Esse decreto que traz a disciplina de libras como disciplina obrigatória na formação de professores, né? Vocês só estão tendo libras, né? Quem fez a graduação recentemente teve a disciplina de libras por causa desse decreto, né? De 2005. Esse decreto, ele é bastante importante porque ele traz também o modo como o surdo deve ser avaliado, né? E como estamos estudando didática, estratégias, então é muito importante a avaliação diferenciada para os surdos, né? Os surdos têm uma língua diferente, então eles precisam ser avaliados na sua língua, né? E não na língua portuguesa, que é considerada a língua 2 do surdo. Bem, desde essa lei, né? 10.436 e o do decreto 5626, várias conquistas foram surgindo no decorrer do tempo. Se a gente pensar hoje, né? Nós temos profissionais trabalhando dentro do Ministério da Educação, do MEC, né? Professores surdos, inclusive. Tem uma frase que eles gostam bastante de dizer, nada sem nós, sobre nós. E é muito importante, é bastante... A gente fica muito feliz, né? De saber que agora tem pessoas surdas falando pelos surdos, né? Não são ouvintes, como aconteceu no evento de Milão, é uma determinação dos ouvintes, né? Em relação a uma metodologia que só provocou atraso na educação de surdos. Hoje nós temos, nas escolas, nas instituições de ensino, aquilo que realmente o surdo quer. Aquilo que eles pedem que seja. E não mais determinações dos ouvintes, certo? Bom, em uma aula a professora já falou também que estuda-se a possibilidade de inserção da Libras nas escolas, que vai ser uma conquista incrível, né? Porque se nós queremos ter cidadãos fluentes em Libras, nós precisamos começar lá pelas crianças. As crianças precisam aprender a se comunicar em língua de sinais, para que futuramente, né? Quando eles se encontrarem ou se tornarem profissionais, eles saibam se comunicar com os surdos e não fiquem na dependência de intérpretes. Bem, então era sobre isso, né? Sobre esses aspectos mais importantes, sobre a fundação do INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos no Rio, sobre o professor francês, Ernest Theriot, que fundou essa escola, e sobre essas duas legislações que eu queria frisar nessa aula. Espero que vocês tenham compreendido e lá no e-book está melhor explicado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto